Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente De um viral que tá rolando aí no Facebook É um vídeo bem engraçado O desenvolvedor dele foi a princípio Anderson Gaveta Então todos os créditos serão deixados aí na descrição do vídeo Para que os haters não fiquem me enchendo o saco Se você gostou do vídeo, você curta e compartilhe Se não for inscrito no meu canal, inscreva-se no youtube.com.br E também me segue aí na descrição do vídeo E nas redes sociais lá no facebook.com.br E no twitter Bom, vou deixar passando o vídeo aqui Porque cara, eu achei esse vídeo aqui muito engraçado Sério, ela é muito engraçada Você está para testemunhar Os vídeos medievais mais incríveis do mundo Volume 2 Richmond, Kentucky Um jovem cavaleiro conduz seu animal para uma bateria de exercícios Gilmar estava se preparando para o campeonato mundial de hipismo Mas ele não poderia esperar o que estava por vir O seu cavalo, o trovão assassino Era conhecido por desafiar as leis da física com sua força E cavalgar somente em duas patas Mas numa bela manhã de sábado, isso custou caro para os dois Trovão, ao desafiar a gravidade, ficou preso num vortex temporal O chamado pulsão bugmático O cavalo gritava de dor É inacreditável, eu não conseguia entender o que estava acontecendo Quando me dei conta, estava preso num loop eterno no meu cavalo Gilmar ainda não sabia, mas seu cavalo estava num pulsão bugmático nervoso E esse distúrbio faria o cavalo gritar e flutuar para sempre Eu passei por ali e vi aquele cavalo gritando e correndo sem sair do lugar Eu reparei que Gilmar tentava acalmar o animal Para o filho da puta Eu olhei para eles e pensei, oh meu Deus, o que podemos fazer? E a resposta era nada Gilmar estava preso num loop infinito e somente um milagre poderia salvá-lo Eu pensei, é, esse é o meu fim, eu vou morrer E quando eu tive a ideia de dar um tapa na bunda do animal O movimento foi rápido, mas foi o suficiente para trovão se virar e Gilmar saltar Nossa, me senti tão aliviado Podia ver que trovão ainda flutuava, mas eu estava livre Todos estavam salvos E mesmo depois desse dia, o cavalo continuou a cavalgar de maneira estranha Voltamos já com os vídeos medievais mais incríveis do mundo Volume 2 Se defendeu bem Nossa Senhora Eu acho que ele quebrou a canela Mais uma imagem fortíssima Cara, muito engraçado Bom, esse daí foi o vídeozinho curto Eu peguei aí no Facebook Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Se você gostou, deixe um like Não deem hater por causa de ouvir no outro canal Mas está aí, vou deixar na descrição Saudosismo, créditos ao Anderson Gaveto Mas, cara, foi muito engraçado Eu tinha que compartilhar isso com vocês aí do canal Sério mesmo Até o próximo vídeo E fui! E aí E aí